Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitão mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hype-sudo pra vocês em mais um dia de conteúdo do Vanguardistas. Bremer, Vini Jr., a parada toda, hoje é domingão e a rapaziada tem vazado um DME de Hero sem overall máximo, sem overall mínimo. Você pode tirar qualquer jogador, o seu Bebatov está garantido. Mano, Vitão, da última vez que você falou de Bebatov, você tirou o Bebatov, se fosse você eu parava com esse negócio aí. E a sua garantia, Forlan, a sua garantia de nula, azar, está garantida. Será? Vem comigo, vem comigo. Vamos ver o que temos aqui nos objetivos. Vanguardistas vs. TOTW. Isso aqui já estava aqui ou é novo? Evento rápido do Rush. Você vai ganhando aqui um negocinho. Jogar 10, você ganha 284 e no final você ganha 284 também. Calma aí. É, 204, 204. Pontos do Rush. Isso aqui para a rapaziada que está fazendo aí. Sazonal. Temos alguma coisa? Não. No ao vivo. Nuno Tavares, que é um excelente lateral, ok? Esse daqui saiu tem um tempo já, acho que foi na sexta-feira. Vale muito a pena fazer. O cara mete dança e a gente tem pouquinhas coisas aqui. Ter três assistências de cruzamento usando um jogador de Portugal. Quem foi que a gente usou que fez gol? Já não lembro, hein? Jogue 10 com quatro atletas da Série A. Vale a pena fazer demais, rapaziada, pelo XP e pelo jogador. O cara é muito monstro, tem uma condução muito boa, uma defesa bem decente. A evolução nova deixa ele melhor ainda. A evolução de Vanguardista, só que eu já estou usando em outro jogador. Estou usando naquele espanhol lá do Sevilla. Sevilla não, Vila Real. Não, eu colocaria ele. Muito brabo. A gente que tem ali o Di Lorenzo e também o Nakata, daria para usar ele. Daria para colocar ele em casa tranquilo. Pelo menos eu acho que sim. Objetivo de vitórias, Arena Evo, FC Pro. Aqui completamos. A aula de treino técnico já foi. No Marcos, 30 All Super League já estava aí. Saiu recentemente. Vamos em Clube Evolução. Vamos ver o que saiu de novo aqui para a gente. Esse mano aqui, Alex Baena. Como foi o cara que eu tirei do evento, eu falei, ah, não vou tirar mais nada mesmo. Vamos tacar ele aí. E eu curti a cartinha dele. Bem decente mesmo, dá para brincar demais. Só que o outro lá está bem melhor. Se eu soubesse que ele ia sair, eu poderia ter colocado ele. Sem pressão. 100 mil coins. Rapaz, deixa o Savi e Simons como. Dá aquele jeitão, hein? Meu amigo, geral máximo 84. Ritmo 91. Defesa 80. Agilidade 90. Não pode ter Playstyle Plus porque o cara vai ganhar uma cabeça fria. Vamos ver quem que a gente tem aqui. Que isso, Lorentão? Caraca, me lembrou o FIFA passado, hein? Quem lembra daquela evolução dele que a gente utilizou durante um bom tempo? Brabíssimo. E ele fica legal ali para jogar de meio campo, segundo volante. Faz até gol. Tem a Tené. A Tené também fica legal, hein? Para jogar na ponta. Só não tem frieza. Sei que é o problema dela. 99 de cabeceira, 90 de impulsão. A Tené é outra evolução que a gente vai encaixar nela aí. Olha um dog. Uh! Ele fica com 4 de pé na rua e finalmente. Vai parar de atrapalhar a gente, rapaziada. Rapaz, será que eu coloco ele? 100 mil coins? Será que vale? Hum... Agora eu fiquei pensativo. É que eu sempre falei para vocês. Um dog é um bom lateral. Ele parece ser meio F, mas não. Ele é um bom jogador. Ele ajuda muito defensivamente. O problema é que quando a gente gira para poder dar um tapa com ele, ele não consegue. Porque a perna ruim atrapalha demais. Corre atrás de todo mundo. Tem uma estatura muito boa. Mas 100 mil coins é pesado, hein? Paquetão. Paquetão fica com um ritmo muito legal. Tem lá casete, dali. Vamos ver o brahinho. Ah, o brahinho não dá porque está em outra evolução já. Tem o rei genders. Deixa eu ver. Fica bem equilibradinho também. Legal para jogar no meio campo ali. Ele tem tic-tac, se eu não me engano. É. Tem tic-tac e o passo direto. Vamos ver outro ali. Todos eles ficam 86, não é isso? Independente do overall. Se o cara for 84, ele fica também. Deixa eu ver aqui. Yamal. 86, ó. 67 de frieza. Não dá, Yamal. Foi mal, meu amiguinho. Acho que deve ter outra evolução aí que você fica melhor. Que dá até outra playstyle mais interessante. Gabi Nunes. Ah, tem um mano bem tancura ali. Interessante, hein? Ah, não. O pace dele não fica com aquelas coisas todas. Dá a prejudicada. Precisa correr um pouco mais ali para poder jogar de segundo volante. Cristante. A Nihome tem o Gart ali. Irão seria interessante. O cara é bom, hein? Olha o Baldezinho. O Baldezinho enlincaria legal o nosso time, rapaziada. Aqui a gente está com o Lewandowski. Mas ele não fica com aquelas coisas todas também. Mas esse cabeça fria ficaria legal, já que ele é um cara com pouco físico. Ajudaria a tomar pancada. É uma boa evolução, hein? O Dog e o Lorente fica muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou ter uma dúvida braba aqui para a gente poder ver o que a gente vai fazer. Eu queria tirar esse mano aqui, rapaziada. Pedro Gonçalves para a gente botar nessa evolução. Porque ele tem um tic tac. Até hoje eu não tirei ele. A Anitta fica top aqui também, mas eu queria ele. Só que ele não vem de jeito nenhum. Então, Martinelli, Lesbleus, Armação, Recuada, Carteira. Certeira. Que carteira, mano, Vitão? Tá maluco, rapaz? Tá sabendo ler, não? É, família. Nova evolução aí de 100 mil coins. O que vocês acham, hein? Eu achei que, assim... Para uma parada específica que você está precisando. Por exemplo, o próprio Sabe Simons. Fica da hora. Fica maneiro. A gente teria um ponto de link. Tanto no Van Dijk, que é da Premier League. Quanto na rapazeira da Bundesliga que a gente tem. Eu estou com o Museala agora. Seria legal. O Undog também é um jogador que a gente usa. Mantenha a calma no meio do caos. Com a evolução sem pressão. E o Lorente também seria um cara legal para a gente botar no meio ali. Jogar de segundão. O pace dele é muito bom. Ele vai poder subir e ajudar a gente ofensivamente. Ele tem veloz e foguetão incansável que joga o jogo todo. Eu acho que o Lorente seria uma opção maneira ali, hein? Poderia colocar aí de MC para fazer o armador recuado ou boxe-to-boxe. 84 de finalização. Pouco o segundo volante tem. Agilidade, 88. É, eu acho que eu vou lançar no Lorentão, hein, rapaziada. Na moral, eu acho que é o momento dele voltar para o nosso clube ali e fazer uma diferença. Deixa aí nos comentários algumas opções. A gente pode olhar no YouTube também. Mostra aí o que você acha que a gente deve estar fazendo ou o que você vai fazer. Vamos ver aqui nos atletas o que veio de coisa nova hoje. Será que veio algo de interessante? Ó, a gente poderia utilizar o Luqueba também para linkar o mano lá. Poderia testar ele, um elenco só. Daria para a gente fazer. Só que a gente não tem o Chaves, Simons. Esse retag aqui é novo. Triveloz da massa. Dois elencos. Atacante com quatro de perna ruim. Joga apenas de atacante. Pace é bom. Finalização boa. Porém, o chute longe dele é muito legal. Voleio é muito pouco. Visão, 8-2. Pouco para mim. Passe curto, ok. Agilidade e equilíbrio meio F. Cabeceio top. Impulsão mais ou menos. Não tem superioridade a era, mas tem chute colocado, cavadinha, domínio, cabeça fria e o Trivela. Nas funções, ele tem o Portunista Plus Plus, Falso 9 e Pivô Plus. Vamos ver quanto é que está custando. 86 de overall. Um time... Ah, está suave, rapaziada. Eu vou fazer ele para mandar de forragem algum outro DME. Todo mundo tem cartinha 81, todo mundo tem 82. E TOTW aí que pegou. Eu não sei se eu vou ter TOTW. Eu acho que eu gastei tudo nos últimos DMEs que a gente fez. O Lewandowski, o Kine, o Muziala. Pegou muito dos que a gente tinha. Eu utilizei vários. Eu estava com um monte. Estava com uma página e meia, se eu não me engano. E já mandei tudo embora nesses últimos DMEs aí. É, tem mais nada não. Nos melhorias... Melhoria RTTK ou Rush. E melhoria Herói ou Heroína nível básico. Esse daqui vai botar a galera para... Hum... E agora que você pensa... O que eu faço? DMezinho ou guardo para putelas? Rapaziada, lembra? Aqui está o seu Hazard, hein? Queria dizer nada não, mas o seu company está aqui. Mano Vietão, você está me iludindo, Mano Vietão. Você está mentindo para mim, rapaz. Isso aí é culpa sua. Porque quando eu falei que era garantia Berbatov, está todo mundo falando. É, Mano Vietão, você fica falando Berbatov, Berbatov. Olha aí, você pegou o Berbatov. Estou fazendo aqui o contrário. Olha, estou dizendo o que vocês me disseram para saber se vai dar certo. Eu estou quebrado. 1.175.000. Gastei todas as minhas coisas em musear Lewandowski. Mas eu vou fazer o quê? Vou aproveitar. Vou criar conteúdo para o meu público. Porque a gente vai meter dança e vocês merecem. Eu tenho que provar para vocês que isso daqui não vale a pena. Belezinha? Vamos lá então. Vamos fazer esse treco. E eu acho que não tem mais nada que a gente possa ver aqui não, né? Acho que é só esse melhoria aí mesmo. Acredito que não vai ter mais nada não. Eu vou ter que comprar todas as cartas, rapaziada. Porque eu não tenho nada no meu clube atualmente. Deixa eu ver aqui. É só isso mesmo. Não tem mais nada não. É melhoria herói. Bora para cima. Vamos ver se vai dar boa esse treco aqui. E daqui a pouco a gente volta. Feito aqui então, rapaziada. Melhoria herói ou heroína. Nível básico. Que a gente vai tirar o Hazard completo. Olha aqui em cima. A gente estava com um milhão sem ter alguma coisa. Gastamos uma porrada aí para poder fazer. Gastei dois Bernardo Silva, um Rubem Dias e um Ozzyman. De resto a gente tinha no clube. Ah não. E eu comprei o informe também de 12 mil coins. O informe que era 80 de overall. Então a gente gastou essa quantia, se eu não me engano. Talvez eu deva ter gastado um pouco mais aí com alguma outra carta. Mas o que eu me lembro que foi mais impactante foi esse daí. Tá bom? Então bora lá. Vamos meter dança aqui. Vamos ver se esse herói vai fazer jus ao valor que está custando. Durante esses finais de semana que a gente jogou a WL. Abrimos hero em quatro oportunidades? Ou foi três? Quatro? Três? Não sei. Eu sei que uma foi Berbatov. A outra foi um horroroso do Riken. E não valeu a pena nenhum dos casos. Talvez esse daqui que a gente esteja pagando venha em alguma coisa. Se bem que os que a gente pagou também nas últimas vezes não vem nada de muito legal. Mas esse daqui pode ser qualquer um. Vem comigo, vem comigo, Yeezinha. Chama. Oh meu Deus do céu, Yeezinha. Dá um upgrade para nós aí. Manda um negocinho legal. Vai, chama. Bora, tá apertado. Vem um upgrade para o time para ajudar nós. Não é nem ocaute, rapaziada. Ah. Ajuda no link da Premier League. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal. Ah, não vou reclamar não, família. Sério mesmo? Tá bom, tá bom, tá bom. Esse round aí. Linka Morgan. É dos Estados Unidos. 1,91. Meu Deus. Que playstyle é essa que eu nunca vi, gente? Arremesso longo. Entendi. Usa os pés. Sai da área. Quanto que ele custa? Quanto que tá o preço dessa cento e tantos mil? É, ajuda no link da Premier League. Tá suave. Tá de boa, tá de boa. A gente coloca uma rapaziada ali. Já garante o link do Salibão. Se bem que o Saliba tá horroroso, man. Enfim, tá aí então. Howard, zudo da massa. Não foi nem work out. Eu já enfrentei ele algumas vezes. O cara é sinistro, hein? Pegou umas bolas, nada a ver. E o pau quebrou. Eu já vi uma rapaziada falando mal dele. Mas, contra mim, ele sempre jogou muito bem. Vamos só dar uma olhada rapidamente aqui, antes da gente finalizar nas novas evoluções. Eu tenho visto aqui que o Walker entra. Ruter entra. Gioqueres. Camavinga. Incuncu. Eu vou passar só rápido aqui. Não vou falar muito não. O Jadson Fernandes, que tá nos objetivos. E agora abriu um leque aqui pra mim. Eu gostei muito da carta do Camavinga. O Camavinga, ele fica muito bom. Bom mesmo. Dá uma mudada legal na carta dele. E já que ele é um cara que joga de segundo volante, acredito que ele seja uma das melhores opções. Depois você confere aí, se você não tem o Camavinga, se ele não pode ajudar no seu time. Ele fica muito legal mesmo. Gostei. O Hakimi também é uma carta legal. Ele fica com uma finalização boa pra você utilizar como lateral ofensivo. Fica bom também. O Depô fica legal. Essa evolução entra bastante, gente. O próprio Andrei Santos. Aquele que tava em forma, que a gente tirou recentemente, também entra legal. O Simmel, deu uma olhada por dentro da carta dele e fica bom. Tem umas opções boas aí, viu família? O próprio Havertz, pra você colocar ele pra fazer o pivô, jogando ali como jogador que vai escorar. O pace dele dá uma melhorada bacana. O negócio do Havertz é que o bicho é lentão, hein? Lento que é uma beleza. Tem opções legais aí. Dá pra você tá vendo quem que você pode colocar e o que você tá precisando no seu time. E GG, deixa aí nos comentários quem que vai ser o Felizardo que vai receber essa evolução no seu clube aí. O negócio é que a bicha é 100 mil, hein? Tem que escolher legal, rapaziada. E o DMA de Hero? Vai fazer ou vai esperar a puteliz da massa, rapaziada? Quem riu do Mano Vitão? Quem tirou o sarro da minha cara? Quem comentou que ela não ia vir? Já era, já foi confirmado. Projeto putelas. Tamo aí. Apesar da gente ter pego 600 mil coins e torrado em jogador e cassino agora, a gente tá vivo. Um milhão não é possível. Porque a gente não esteja bem nessa parada aí. Se a gente tiver muito mal pra putela, se ela vir muito cara, a carta ouro dela tá no precinho pra gente. 400 mil eu compro e ainda sobra dinheiro pra comprar uma etaninha, pra comprar isso e aquilo. Comprar algumas peças pra poder melhorar o time. Então a gente tá na boa. Na minha opinião, tamo bem demais. E a gente ainda pode até comprar a carta ouro e fazer um review. Vale a pena fazer o DMA, sendo que essa daqui tá mais barata, tá mais custo-benefício. A gente pode tá fazendo aí. Deixa aí o que você vai fazer. Se você fez o Rio, deixa nos comentários quem você tirou. Vou ficar feliz em saber se você mitou. Se você não mitou, deixa nos comentários também pra gente poder ficar triste junto. Deixa o likezinho aqui embaixo se tu curtiu esse vídeo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Veitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal, se a gente crescer, se inscreve se tornou pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos de dizer aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack open, play review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. Se você quiser continuar ajudando o Mano Veitão na meta da livezinha. Aqui na tela vai ter um QR Code pra que você possa fazer qualquer contribuição a partir de um realzinho. Mas pelo LivePix eles cobram uma porcentagem por cada contribuição. Caso você queira mandar diretamente pra mim, tem um grupo do canal na aba Comunidade. E se você quiser entrar pela resenha também, pode vir e você será muito bem-vindo. O grupo não é só pra doação não, rapaziada. Você pode entrar lá, rapaziada. Você ajuda todos os dias, fica na resenha. O pessoal é muito gente boa, gente fina demais. E também é bom pra ficar sabendo as atualizações aqui do canal. Sempre tô lá trocando uma ideia com todo mundo. E vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo das lives testes do canal que eu vou mandar sempre lá, tá bom? Então, muito útil demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau, tchau, tchau.